Eu e você a dançar Parece que esqueceu de mim Ouvi alguém cantar pra você Essa música sim Então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul Não fique triste ao olhar Seu ciúmes é e vão Ela está a te amar E minha penas é uma fã Você olhou para o palco Parece que esqueceu de mim Ouvi alguém cantar pra você Essa música sim Então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul Então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul Então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul Então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul